Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. A seu novo game é uma loja 100% online, totalmente game. Pra conseguir tudo isso, é só logar, escolher o seu produto, a forma de pagamento, depois é só resgatar e se divertir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passe errado, a defesa agradece. Vai em direção ao gol. Fecha o gol! Griezmann Agora, para deixar tudo igual. Continua a jogada. Gol! Griezmann com ela. Que chance pra empatar! Sérgio Ramos Joycoe Olha só pra empatar, atenção! E... Gol! Neymar Neymar Griezmann Nicolo Barella Barella Neymar com ela Quero ver pra empatar! O finalista Caio Ribeiro Juntos! Vamos acompanhar mais essa partida das finais do Champions A expectativa é a melhor possível pro jogo, Caio Ribeiro É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar, Vilani Pra fazer o gol! Gol! Valverde Dali pode mandar na área Atenção pra voltar pro jogo Atenção pra voltar pro jogo Gol! Bote preciso sem pênalti Neymar enfiou Bom passe em profundidade Pênalti, um gol! Marcelo Bola pro Lothar Mataus Deu boa bola Bola boa Pra correr Gol! Sérgio Ramos Neymar Griezmann Errou! Preferiu a bola curtinha Sérgio Ramos Neymar bateu Bate no travessão Joey Cole recebe Neymar vai com a bola em direção ao gol Neymar cruzamento de GPS Neymar Bateu Neymar! Faz milagre o goleiro Neymar Neymar Liso Neymar escapa Tá isolado na frente Vem pra buscar a bola Bola! Bola! Gool! Sérgio Ramos Antoine Criezmann Goolo! GOOOOOOOL! Send Max Me. Boa bola! Vai correr! GOOOOOOOL! Sem tempo, irmão! Varela. Neymar. Vem Neymar no ataque. Joico recebe. Varela. GOOOOOOOL! Minutos finais. Eles vão descendo pro ataque pra tentar a vitória no finalzinho. O que é isso? Olha, vem até aqui buscar. Marcelo. Troca de passes no campo de ataque. Eles vão tentando envolver a defesa adversária. Acompanha. Pra fazer! Pra desempatar! De pertinho o goleiro pega! Neymar. Neymar com ela! Ciclo! Bola! Entrou! Ciclo! 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 Neymar! Ciclo! 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 Sensacional Avança, conduz, uma boa Neymar Defendeu Que ponte foi essa? Preferiu não cruzar Ele toca pra trás, bola curta Olha só a batida de novo Sérgio Ramos Toque de bola no campo inimigo Eles vão envolvendo o adversário Neymar com ela Gol E lance clássico De cartão, quero ver Cartão amarelo O goleiro pega Griezmann carrega Vai descendo pro ataque Neymar Griezmann Gol Sérgio Ramos Varela Neymar Defendeu Neymar Griezmann com ela Lançamento pelo alto Perigoso E hoje Temos mais um jogão É agora Bateu Decisão de não dar o pênalti Não agradou a ninguém Não deu pra defesa Esconde a bola Vai pra ataque Neymar com ela Neymar Neymar E agora Espetacular O goleiro Usa toda A envergadura Voou bonito Na bola Mandou curto O escanteio Vai em direção ao gol Neymar com ela Rafael Varane Domina Levanta a cabeça Toca de lado Espera o momento certo Neymar O goleiro Fala galera Eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro Todos os dias Para criar conteúdo Para vocês Passando horas Editando e criando Ajude nos deixando Seu like Se inscrevendo no canal Contamos com vocês Tchau